E fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel da abrioduca.com e hoje vamos conversar sobre as doenças emergentes, reemergentes e também sobre os fatores de transmissão das doenças. Mas antes de começarmos esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então agora que você já se inscreveu e já deixou o seu like, bora pra aula! Então as doenças emergentes, elas são doenças novas e desconhecidas da população, que normalmente são causadas por agentes nunca antes descritos, como era o caso da AIDS até o início de 1980. Já as doenças reemergentes são aquelas já conhecidas e que haviam sido controladas, mas que voltaram a ameaçar a saúde humana, como por exemplo o caso da dengue e também da tuberculose. Nas últimas décadas, essas doenças, como dengue e tuberculose, têm sido registradas com mais frequência do que o normal, de quando ela havia sido controlada. Então agora que já conversamos brevemente sobre as doenças emergentes e reemergentes, vamos falar sobre os fatores de transmissão das doenças. Vários são os fatores que facilitam a transmissão das doenças, como por exemplo os demográficos, socioeconômicos, políticos, culturais e os ambientais. Vamos falar alguns exemplos disso. A tuberculose, que foi causa da morte de milhões de pessoas no século XIX, após ter sido considerada uma doença sob controle, ela ressurgiu na década de 1990 como uma das principais doenças infecciosas letais. De acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente um terço da população mundial está infectada pelo bacilo da tuberculose. Em 2012, a Organização Mundial da Saúde estimou que 8,6 milhões de novos casos e 1,3 milhões de mortes haviam acontecido no mundo por conta da tuberculose. A possível principal razão para essa situação é a desigualdade social e as implicações que a desigualdade social traz para o mundo. Um outro exemplo disso é a volta da cólera na América Latina em 1991, atingindo mais de 1 milhão de pessoas e causando 11 mil mortes. Esse é um exemplo das doenças infecciosas que reaparecem em decorrência da falta de saneamento básico e da deficiência dos programas de saúde pública. Só para vocês terem uma noção, no Brasil foram notificados ao Ministério da Saúde mais de 150 mil novos casos entre 1991 e 1996. Além disso, a falta da vigilância sanitária em aeroportos, portos, é também um dos motivos que facilitam a transmissão de agentes causadores de doenças. Então essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!